E outros dois acidentes foram registrados em rodovias da região no fim de semana. A gente separou um mapa para mostrar para você aí de casa. Vamos ver. Olha, em Santópolis do Aguapei, que você vê aí na tela, teve uma morte. Foi um rapaz de 28 anos que morreu após perder o controle do carro que dirigia e bater de frente com um caminhão. Nesse acidente, uma pessoa, ou melhor, duas pessoas ficaram feridas, mas de forma leve. O outro acidente foi na rodovia Senador Teutônio Vilela, em Birigui. Um homem de 33 anos morreu ao ser atingido por um carro. A vítima, no caso, estava de bicicleta e uma pessoa no carro ficou ferida levemente. As causas dos dois acidentes serão investigadas.